Aqui? Sério, sério, pai de família Chuteira preta ou colorida? Colorida Preta Camisa por dentro ou por fora do calcão? Por fora Por fora O jogador que é sua referência? Sei lá Hoje Cristiano Ronaldo Referência Pirlo Melhor técnico com quem já trabalhou? Emerson Leão Eduardo Batista Melhor jogador com quem já jogou? Diego Souza Guinha Azul Seu time em uma palavra? Superação Raça Time aniversário em uma palavra? Isso aí é brincadeira, velho Time aniversário em uma palavra? Adversário Time aniversário em uma palavra Pula, pula, pula Estilo musical? Sertanejo Gosta, sertanejo Prato preferido? Arroz e feijão Carne assada Vinho, cerveja ou água? Água Conta aí uma história engraçada História engraçada? Pai, tem as do Magrão, né? A do Magrão não dá pra contar não O Magrão tem 150 anos É fogo, né? Foi uma concentração no Vasco Onde foi o aniversário do Guinha Azul E aí a gente no lanche da noite lá Acabou o lanche da noite Tinha os cachorros quentes Tinha os molhos, né? Aí quando acabou Tinha umas farinhas lácteas lá Os caras pegou e pegou Os caras acabou virando O molho de salsicha em cima dele Pegou na cama E meio que bagunçou tudo Bagunçou a própria cama dele No final da noite Ele não tinha meio que onde dormir, né? Tive aí que dar a cama De Jean-Patrick pra ele E depois conseguiu arrumar Outro colchão lá com a camareira Pra... Ei, eu vou contar no Magrão Vou contar no Magrão No Magrão é uma piada Outro dia a gente tava na... Tava na viagem pra fora do país E a gente foi viajar Aí chegou lá Todo mundo teve que dar as necessaires, né? Porque não podia passar Não tem que tolar Tinha que despachar as necessaires e tudo mais No final que chegou lá no país Foi todo mundo Cada um foi lá pegar as suas necessaires Rapaziada pegando a necessaire Pegando a necessaire Quando a festa chegou o Magrão Cadê meu necessaire? Cadê meu necessaire? Aí o roupeiro Caliço Não, tá aqui só necessaire Quando o Magrão foi lá pegar a necessaire dele Tinha uma pasta Uma escova E um... Acho que nem desodorante tinha Dentro de uma sacolinha Dentro de um saquinho, velho Todo mundo leva a necessaire Creme de pele, cabelo Todo mundo leva um monte de coisa O Magrão levou uma sacolinha Uma pasta de dente Uma escova E um desodorante O cara é muito buquilado Muito miserável, velho Economiza em tudo Em tudo Manda a razão pra ele A mulher dele era banqueira Tudo mais Mexia com o banco Dinheiro, então eles economizam bastante Quanto vai ser o clássico? 2x0 Santa Cruz Clássico? 1x1 tá bom Quem manda no Nordeste?